O cãozinho Satanás Dona Florinda sai de sua casa segurando uma vareta e vai até a casa de Dona Clotilde Pois não? Reconhece esta vareta? Se eu reconheço? Sim, é a vareta com a qual seu cachorro estava brincando hoje de manhã Ah, sim, é verdade, muito obrigada Não precisava se incomodar Sabe, os cachorrinhos se contentam com qualquer coisa Sim, por exemplo, com o tapete da minha sala O que a senhora quer dizer? Que encontrei esta vareta perto do tapete da minha casa E que o tapete da minha casa estava todo rasgado a mordidas E que em cima do tapete da minha casa tinha um tremendo... É uma pena que eu não possa lhe mostrar Porque eu já limpei Não me diga Pois digo sim E vou dizer mais outra coisa Vou matar a vassourada do seu cachorro Ah, não me diga Pois então não me pergunte Ah, olha aqui, velha valentona O que foi que me disse? A senhora não sabe ao que se expõe Se ousar tocar em um só pelo do Satanás Eu... De quem? Do Satanás Assim se chama o meu cachorrinho Bem, dizem que todas as coisas se parecem com o dono Como é que é? Ah, não me amou Dona Florinda dá a vareta para Dona Clotilde e vai embora Dona Clotilde entra em sua casa nervosa Satanás, onde se escondeu? Cinco, cinco... Eu não vou ouvir nunca Você também não gosta dele, não? Não Espero que não goste nunca Dona Clotilde joga a vareta no chão e sai atrás do cachorro Chaves chega Oi, oi Sabe... Olha aqui... Ele pega a vareta do chão Vamos brincar de espadachim? Não, não, não Chaves, não Não pegue essa varinha Jogue fora Porque é sua Não É a varinha mágica da bruxa do 71 O professor Girafales já não disse tantas vezes que a senhorita do 71 não é bruxa? Ah, é? Então por que você acha que ela estava agora mesmo evocando o diabo, hein? Quem disse? Eu Eu mesmo escutei com os meus próprios olhos Incrível Ele estava... Ele estava chamando Venha cá, Satanás, venha cá Ah, eu te espero Era assim que ela falava Você está dizendo isso para me assustar, mas... Mas não me assustou Ah, não? Pois eu sim Tchau mesmo Inhonho vai embora Pode ir, vai, pode ir Porque eu não preciso mesmo de você para brincar de espadachim Porque eu posso brincar sozinho Enquanto Chaves brinca, Dona Florinda coloca um bolo na janela de sua casa e volta para a sala Agora matei um E agora matei outro E o justiceiro valente vai em frente Chaves vê o bolo Ele tenta disfarçar, mas não consegue tirar os olhos do bolo O justiceiro valente vai em frente matando todos os... Todos os... E ele mata Chaves enfia a vareta dentro do bolo e a lambe Dona Florinda vê e tira o bolo da janela sem que Chaves perceba Ao se virar, Chaves não vê mais o bolo Ele olha para a vareta Olha para a janela Olha para a vareta E fica muito assustado Chiquinha chega Ela chama Chaves e ele se assusta O que foi, Chaves? Eu encontrei a varinha mágica da bruxa do 71 Ah, que bobagem É, olha Ah, como sabe que é a varinha mágica da bruxa do 71? Sabe por quê? Porque agora mesmo eu toquei um bolo com a varinha mágica e ele desapareceu Pobre Chaves Tem tanta fome que vê bolos até na imaginação Não, era um bolo de verdade que a Dona Florinda pôs na janela E eu toquei ele de verdade com a varinha mágica e o bolo desapareceu de verdade Não me diga Muito bem, faça desaparecer a vila É varinha mágica, não bomba atômica Não, Chavinho, você está mal informado Dona Clotilde volta procurando o cachorro Chaves e Chiquinha ficam muito assustados Vem cá, Satanás Chaves fica paralisado de tanto medo E Chiquinha olha para Dona Clotilde muito assustada Olha, Chaves Chaves, por acaso você não viu por aqui o Satanás? Ei, Chaves Eu falei com você, responda Grosseiro Dona Clotilde sai nervosa Chiquinha vai pegar água no tanque e Nhunho chega Nossa, o que deu no Chaves? Ele teve um piripaque Por quê? Sempre que se assusta muito ele fica desse jeito Chiquinha joga água em Chaves e ele acorda E por que foi que ele assustou? Era verdade o que você disse, Nhunho Eu escutei a bruxa do 71 invocando o Satanás Eu não disse, eu não disse Olha, turma, vamos dar o fora daqui Sim, vamos, vamos, vamos Os três saem correndo O professor chega trazendo o cachorro de Dona Clotilde Ele vai até a casa dela e bate na porta Pois não? Ah, eu estava entrando e encontrei este cãozinho que eu acredito ser seu Ah, sim Eu estava procurando Obrigada Não é por nada, Dona Clotilde Dona Clotilde entra em casa e as crianças voltam Oh, que bom que você voltou, Satanás Ai, que lindo Eles se assustam Papai Chaves fica paralisado O que acontece? O de sempre, mas eu resolvo isso já Ah, ele teve um ataque Não, Chavinho, você deve se concentrar Chiquinha joga água no professor por engano Tá, 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 tá Pode-se saber por que causa, motivo, razão, circunstância, você me molhou Professor, foi porque o tonto do Chaves... Fica quieto, Nhonho, eu estou falando com a Chiquinha Falando com ela? Sim Eu suspeitei desde o princípio Nhonho sai É que eu queria morear o Chaves porque ele teve um piripaque, então eu me enganei Ah, mas então que seja a última Sim Dona Florinda chega e o professor olha apaixonado Professor Girafales Dona Florinda Que milagre o senhor por aqui Chiquinha tem uma ideia Ai, professor Girafales, obrigada Ela pega água no tanque E joga no rosto de Dona Florinda Que coisa, outra vez eu voltei a me enganar, assim não dá Olha, Chiquinha Se pensa que com o pretexto do piripaque do Chaves Você vai se divertir molhando os outros por aí, está enganada Ai, ai, perdão Deixa pra lá, professor Quem sabe o senhor não queira tomar um pouco d'água Não, não gostaria de entrar pra tomar uma xícara de café Não seria muito piripaque Não, não seria muito incômodo Ah, mas é claro que não, entre Primeiro a senhora Ai, obrigada Eles entram na casa de Dona Florinda E Chiquinha pega mais água Inhonho chega E então, como foi? Ainda não acabou o piripaque dele? Não, eu não consegui molhar ele Eu fiquei me enganando Mas agora eu não me engano mais Chiquinha joga água no Inhonho Ai, ai, Inhonhinho Mas não é que eu me enganei outra vez? Como eu ando distraída, não Muito distraída Não, Inhonho Não, não Inhonho Inhonho corre atrás de Chiquinha Você vai ver agora Dona Clotiu de volta a procurar pelo cachorro Satanás? Satanás? Ai, Chaves, imagine O Satanás se perdeu outra vez Não quer me ajudar a procurá-lo? Ora, mas não seja tão mal criado Chaves, responda Chaves Dona Clotiu de toca em Chaves E ele cai no chão com o traseiro levantado Dona Clotiu de fica preocupada Não, não, Inhonho Eu te pego Eu te pego Pare aí, pare aí Chiquinha e Inhonho voltam para o pátio E olham para Chaves Eu não queria fazer isso Não, eu só toquei nele Com licença Dona Clotiu de vai para sua casa Que medo Que medo, Inhonho Professor, então Eu tive que preparar tudo de novo Foi um problema O professor e Dona Florinda chegam no pátio O que aconteceu? A bruxa do 71 pôs o feitiço nele Olha o que você fala Sim, ela mesma disse para a gente que só tocou nele e ele ficou assim Não foi? Pois é, pois é, pois é Ah, que bruxa coisa nenhuma O que acontece é que ele teve um piripaque Não, porque quando ele tem um piripaque ele fica parado Bom, sim, mas talvez ele possa ter Por isso, professor Girafales É melhor não ficar por perto da bruxa do 71 Sim, porque ela pode muito bem transformar o senhor num sapo Ou num elefante Diz isso por experiência própria, não é? O que será que ela quis dizer? Bom, se foi um piripaque, então eu vou pegar água para passar Ah, que água que nada Ah, professor, não podíamos pensar numa coisa para esticar o chave? Ah, isso, isso, isso Espere, espere, eu já sei, eu já sei Nhonho empurra o traseiro de Chaves para endireitá-lo Mas Chaves volta para a mesma posição Nhonho empurra de novo E Chaves volta a levantar o traseiro Agora Nhonho senta em Chaves e levanta E Chaves volta para a mesma posição Para trás, eu vou tentar com a água Chiquinha joga água no traseiro de Chaves Ele fica esticado no chão Para a informação chegar sempre fresquinha para você Nossa equipe nunca para Seja notícia ou fofoca Vamos te contar tudo em primeira mão E aí, estamos prontos? Já estou sabendo de tudo, velho Os babados já estão na ponta da língua Ler o telefone não para um minuto Ah, o quê? O meu papo é reto Fofocalizando Daqui a pouco, no SBT É possível se sentir forte Depois de ser vítima de transfobia É possível ser feliz Depois de ser vítima de racismo Ou ter trabalhado na infância É possível se sentir seguro Depois de sofrer abandono É possível seguir em frente Depois de ter seus direitos desrespeitados É possível confiar Depois de ter vivido na rua É possível Basta uma denúncia que pode ser anônima Disque 100 de qualquer telefone Ou procure o CRAS ou CREAS mais próximo Lá você encontrará acolhimento E orientação sobre o acesso aos seus direitos Governo Federal Seus contas? Ai, estava esquecendo o principal Comprar o meu carnê do baú Ah, está aqui, ó Te peguei comprando o carnê do baú Está vendo? Faça como ela Compre o novo carnê do baú E pague em dia Com apenas 12 reais mensais Você pode participar dos programas de TV E ganhar mais de um milhão de reais toda semana Compre já o novo carnê do baú Das felicidades de Equitinas Antéricas E concorra toda semana A mais de um milhão de reais Você acompanhou as promessas de campanha E viu quem foi eleito Agora eles têm quatro anos pela frente Para administrar a cidade O papel do eleitor não acaba no voto Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores Eles descem na porta de um hospital E encontram a porta fechada com cartaz informando Atendimento suspenso Homem bate na porta Sena volta para casal na porta do hospital Cobre Fiscalize Participe Agora eles têm recebido A sua é de todos nós O logo da Justiça Eleitoral Venha conhecer a nova coleção Ana Rickman Aewer Se você gosta de ação E completa 18 anos Vai se surpreender com as Forças Armadas Procure a junta de serviço militar mais próxima E aliste-se Você só precisa da certidão de nascimento Comprovante de residência E duas fotos 3x4 Ministério da Defesa Governo Federal Hoje A gente vai se jogar no tema Beber, cair e levantar E pra isso Nada melhor que cantar com a dupla Que adora uma fama Bruno e Barreto Vamos fazer um brinde Pra começar bem a semana Máquina da Fama Hoje 11h15 da noite No SBT Eu tô dizendo Foi uma bruxaria da bruxa do 71 Espere, espere, Nhonho Chaves Poderia nos explicar Exatamente o que aconteceu Sim Acontece que nós estávamos aqui no pátio Eu e Nhonho E o burro na frente Não, o Nhonho estava atrás O que ela quis dizer É que primeiro se põe a outra pessoa na frente Entendeu? Sim Mas prossiga Bom A gente estava no pátio Eu e Nhonho Não Estávamos aqui no pátio O Nhonho e eu Não Estávamos aqui no pátio O Chaves e eu Esse outro O que o professor Girafales está fazendo É ensinar ao Chaves Como deve dizer Ah, mas Acontece que o Chaves é muito burro E não entende Ah, é? Pois então conta você, vai Claro que sim Com muito prazer Bem Eu estava aqui no pátio Mas o Nhonho estava atrás, hein? Ah, tá Adiante Não, atrás Quem estava adiante era eu Quando eu digo adiante Quero dizer que prossiga com seu relato Muito obrigado, querido professor Bem Eu estava aqui no pátio Quem estava adiante era eu Isso nós já sabemos, Chaves Continue, Nhonho Obrigado Bem, eu dizia que estava aqui no pátio Mas conta a verdade, hein? Não vai Chaves Você vai me deixar prosseguir? Sim Obrigado Não tem por onde Bem Eu dizia que estava aqui no... Porque eles têm que saber como é que a gente estava, hein? Acabou? Obrigado Bem, eu dizia que estava aqui no... Porque se você não contar direitinho como é que eles estavam Eles vão começar a confundir Nervoso Nhonho dá uma barrigada em Chaves Chaves O professor tapa a boca de Chaves Está bem seguro? Sim Adiante Então Chaves faz gestos com as mãos Sim, está ótimo Agora, Nhonho dá uma barrigada no professor por engano Professor de Garofales Querido professor Eu não queria atingir o senhor Eu queria atingir o Chaves Esqueça O que queremos saber É o que foi que assustou vocês Ah, eu já imagino Com certeza foi a Chiquinha Eu o quê? Que seguramente foi você que assustou o Chaves e o Nhonho Ah, sim Outro dia que eu desenhei um retrato seu Dona Florinda quer bater em Chiquinha Mas o professor a assegura Não, não, não O professor Ela está... Essas crianças me tiram do sério, professor Eu... Calma, dona Florinda Calma A senhora disse bem Eles não são mais que isso Crianças E, por sua vez, a senhora também não é mais nenhuma criança Uma adolescente A senhora já tem mais de... O quê? É... É, não É, o que eu queria dizer Eu já disse Perdão Ele não passou por aqui? Quem? Meu cachorro Ele escapou outra vez Ah Mas que coisa, que coisa Que preocupação com o cachorro Se ele voltar, está bem Mas e se ele não voltar? Sim, mas se ele não voltar Em quem eu vou despejar todos os meus ímpetos de carinho? Dona Clotilde olha para o professor E ele disfarça Eu vou procurar Professor Girafales O professor vai embora Ai... Presinto que estou começando a amá-lo O professor? Ai, não O cachorro Dona Clotilde e Dona Florenda vão embora O seu cachorro Ai, obrigada Muito obrigada Que canto Bem, na verdade não deu muito trabalho Ele estava aí metido debaixo da... Me refiro ao cachorro Claro, entendo Ela coloca o cachorro no chão Abusando de sua generosidade O senhor não poderia me conseguir uma caixa de papelão? Sim, para que sirva de cama para o meu cachorrinho Para o cachorro Eu vou ver se Dona Florenda tem uma caixa de papelão O professor entra na casa de Dona Florenda E Dona Clotilde percebe que o cachorro sumiu novamente Outra vez Satanás Satanás, vem cá Chaves e Chiquinha também chegam Chaves dá uma trombada no professor Que chegava com a caixa de papelão Mas é claro Tinha que ser o Chaves O caixa E acerta o cachorrinho de Dona Clotilde Que fica coberto pela caixa de papelão Silêncio Onde está a caixa? Qual caixa? A caixa que Dona Clotilde precisava Ah Não, não, não Professor, professor Não toque na caixa Porque se a bruxa do 71 precisa dela Possivelmente a caixa está enfeitiçada As bruxas não existem Mas existem sim Porque esta varinha mágica dela E agora há pouco desapareceu um bolo Chaves toca com a vareta na caixa E ela se mexe Todos ficam muito assustados Chaves toca na caixa de novo As crianças saem correndo Então o professor chuta a caixa com o cachorrinho Ora, seu animal selvagem Eu não entendo Dona Clotilde Olha só Dona Clotilde pega seu cachorro Está com a patinha quebrada Mas como eu ia saber que ele estava aí? Não se preocupe Ela vai para sua casa e o professor a segue pedindo desculpas As crianças voltam Nhonho está segurando um vaso Eu levanto a caixa e você joga o vaso Combinado Chaves levanta a caixa Nhonho coloca o vaso no chão Não tem nada Nem aqui Ai Chaves, melhor deixar essa caixa aí E Chaves coloca a caixa em cima dele Cobrindo-o Vamos embora As crianças saem Dona Clotilde e o professor voltam ao pátio Eu lhe digo que foi uma coisa Mas eu pensei que... Olha para eu levar o cachorro ao veterinário Dona Clotilde vai embora E o professor chuta o vaso No pátio O professor está com o pé engessado E o cachorrinho está com a pata engessada É a lei de talião Olho por olho Dente por dente E pata por pata Bruxa Vamos entrar, professor Girafales Vamos entrar para tomarmos um café O professor sai e Dona Clotilde coloca o cachorro na cadeira Olha aí, eu estou com medo Eu estou com medo Porque ela pode aparecer por... Nossa As crianças olham assustadas Nós avisamos, professor Girafales Para o senhor não ficar perto da bruxa do 71 Que iria transformar o senhor num animal Não falamos? Eu tenho que invadir o castelo Onde o gigante prendeu a princesinha E aqui vai o cavaleiro valente E seu cavalo para a savalha do gigante E lá vão... Bota dez Chiquinha chega pulando corda E derruba todas as latas Ô, sua bobona Você atropelou o gigante Atropelei quem? O gigante Que tinha prendido a princesinha Agora diz Como é que eu vou salvar ela, hein? Você está louco, Chaves? Você que está louca, sua bobona Você vai ver Eu vou contar para o meu pai Que você puxou o meu cabelo Não seja antipático Eu não puxei nada E depois Eu não tenho medo nenhum Porque eu sou um cavaleiro herói E valente Que já derrotou todos os gigantes Seu Madruga Entra no pátio E ouve tudo Não tenho medo de nada No meu cavalo Eu já cheguei aí Olha, Chaves Espera um pouquinho só No meu cavalo Eu já enfrentei todos os dagrões Que existem por aí Espera um pouquinho E tenho medo de ninguém Nem mesmo de um exército de elefantes Para o seu governo E olha, fique sabendo Que na verdade Dá licença Eu não vou ter medo de ninguém Então não tenho medo do seu pai Que é mais uma tripa seca Do que uma pessoa Chaves Olha, você está louco ou o quê? Você está falando com a porta? Sim, mas eu estava falando De outra tripa seca Tá Olha, acredite que isso Que eu vou fazer Vai doer mais a mim Do que a você Seu Madruga Dá um cascudo no Chaves E machuca a mão Eu pensei que o senhor Já sabia Que eu estava de capacete Mil demônios Como eu ia saber Que você estava com isso Na cabeçona Como o senhor Diz que ia doer mais No senhor que em mim Eu pensei que o senhor Já sabia No que ia bater Olha, eu só não te dou outro Só não te dou outro Porque... Não, ora Vai com toda confiança Manda Vai Fora daqui Tuma Seu Madruga Entra em sua casa Pro seu governo Eu não tenho medo mesmo Porque eu já descobri Que com o meu elmo Dói mais no senhor Que em mim E depois sou cavaleiro Herói valente Que já derrotou Todos os tititi-tititi Que eu sou herói valente Ando em meu cavalo Com uma lança E com essa lança Eu mato os dagrões E mato todos os gigantes E pego eles E pico, 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 pico E deixo eles todos Bem picadinhos Porque eu sou herói valente porque comigo ninguém brinca, não brinca, não... Você tá louco, Chaves! Ora por quê? Ora por quê? Você tá falando com uma porta! Está mais doido que o seu madruga! Seu madruga? Agora eu vou te arrebentar suas fuças, Kiko! Espera! Não pode me bater, porque eu estou comendo e faz mal se eu apanhar! Kiko fica pondo o sanduíche perto da boca do Chaves Olha, come, come, come... Você quer? E vai me dar? Bom, não importa que seja de ontem? Não! Então vem buscar amanhã! Kiko vai para sua casa! Chaves fica nervoso e chuta as latas! Você vai ver só, viu, Kiko? Vou te pegar, vou te dar uma surra daquela se te deixar bem moído, viu? Dona Florinda entra no pátio Eu sou um cavaleiro herói valente que vivo de supa de gigantes ando no meu cavalo com uma lança com essa lança eu mato os dagrões e mato todos que... Vai, 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 Chaves! Você tá louco? Outra! Ora, e por quê? Ora, você está falando com uma porta! Ah! A vida nos dá cada surpresa! Kiko abre a porta carregando um balde d'água e joga a água na Dona Florinda pensando que é o Chaves Tesouro! Mamãe! Perdão, mamãe! Eu queria molhar o Chaves porque ele tá louco e como dizem que se tira a loucura dos loucos com banho de água fria, eu... Ai, que horror! E eu que tinha ido ao salão de beleza porque o professor Girafales vem aqui E agora o que que eu faço? Ah, que isso é a última moda de Paris! De Acapulco? De Corumbá? De Poços de Caldas? De Águas de São Pedro? Não deu? Será melhor que eu vá de novo ao salão de beleza Se o professor Girafales vier, diga que eu não vou demorar Sim, mamãe! Viu só, Chaves? Por sua culpa eu dei um banho na minha mãe É bem que ela tava precisando Ora, ouça! Quem tá precisando de banho é você que nem mesmo conhece de perto um banheiro! Kiko vai para casa Fique sabendo que eu conheço muito bem o que é um banho, viu? É um quarto que tem um buraco, aquele negócio, pra você sabe pra quê E tem lá em cima uma coisa assim com uns buraquinhos que soltam água Agora é Girafales que chega e vê Chaves falando com a porta Tudo, 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 com muito, 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 muito sabão Aí você deixa cair mais água, tudo, tudo em cima de todas as coisas Muita água, você agarra uma toalha e se seca com a toalha assim E é isso Chavo Você está louco? Outra vez o sabugo de milho O que é isso de outra vez o sabugo de milho? Porque todos andam dizendo que eu estou louco Ah, quer dizer que já tinham notado também, é? Que você está louco? Sim E por que acham? Bem, é que eles me viram falando com as portas Ah, sim, tem mais essa Mas não vá pensar que eu... Sim, 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 não fale, não fale, eu compreendo Foi eu mesmo com Dom Quixote Quem? Dom Quixote de La Mancha Ora, vai me dizer que não o conhece Ah, sim, outro dia ele veio aqui Quem veio aqui? O Nhonho, filho do seu barriga Eu estou falando de Dom Quixote Por isso, quando o Nhonho veio aqui, eu dei um chute nele e ele disse pra mim Puxa vida, que chute Você não está louco? Está maluco? Girafales bate a porta da casa de Dona Florinda Puxa, Kiko sai e joga um balde de água nele Papi! Quero dizer, desculpa, professor Posso saber o que significa isso? Sim, sim, não se irrite, eu explico, eu explico, professor Não se irrite Olha que... Tá! A sua mãe está em casa Não, professor Ela foi ao salão de beleza e não vai voltar até que a deixem bem bonita Quer dizer, ela não vai voltar nunca Olha, Kiko Eu vou mudar de roupa Por favor, quando a sua mãe voltar, diga que eu não demoro Sim, professor Chaves Por que você disse que minha mãe é tão feia? Pois, pois Eu vou te dizer uma coisa Se por um lado ela não é bonita Por outro lado é menos Agora eu te molho Você vai ver só Ah, nossa, eu tô tremendo de medo Olha aí como eu tô tremendo de medo Chiquinha vê o Chaves falando com a porta Eu sou o herói valente que enfrenta todos os dragões Chavinho Está louco? Louco é sua avó Foi só um pesadelo Não, porque eu falo isso Chiquinha vai para casa chorando Chiquinha vai para casa chorando O que foi, filhinha? E agora o que houve? O Chaves está como louco O Chaves louco O Chaves está feito louco? Sim Sim, pois eu também já tinha tido essa impressão Pobre Chavinho Deixa que eu vou lá ver o que ele tem Sim, sim Papai Como se cura as louqueiras dos loucos? Poxa, filhinha, francamente eu não sei Tem quem diga que é com pancada Ai, não Coitado do Chavinho Porém, há quem diga que com banho de água fria eles melhoram Banho de água fria Então dá para curar Kiko da janela vê o Chaves no pátio Chaves caminha Então Kiko chega no pátio Mas o Chaves mudou de lugar e ele joga a água no vazio O que foi? Tropaceiro! Mas cedo ou tarde eu vou te pegar para você deixar de ser louco Já te disse que eu não tenho medo, viu? Você fica sabendo que eu sou eu Seu Madruga chega e vê o Chaves falando com a porta Depois eu nunca vou tomar banho Quem tem que tomar banho são os encardidos como o seu Madruga Que é pulguento para o seu governo Chavinho Ai Me escapuliu Me pegou no pulo Está bem, Chavinho, está bem Sabe, realmente eu queria falar bem sério com você, Chavinho Se disser que eu sou louco eu não escuto, hein Não, 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 olha O que eu quero dizer é que você não deve falar com as portas As portas são de madeira Veja, veja, veja Seu Madruga bate na porta da casa do Kiko Kiko sai e joga água nele Pensando que é o Chaves Quem foi que mandou? É o senhor, seu Madruga Não, sou o rei de copas Pois, mas parece o de copos Seu Madruga dá um beliscão no Kiko e Dona Florinda vê Então está beliscando, meu irmão Não, não, com licença, o rei não foi nada disso Seu Madruga corre para casa Tesouro, não chore, por favor Tesouro, querido, não se preocupe Aqui está sua mãe Chiquinha está dentro de casa com um balde d'água O que houve, paizinho? Comigo? Sim Nada, filhinha, nada, nada, nada Mas isso sim Bata quem bater, não vá abrir a porta, ouviu? Não vá abrir Não, papai Pois eu acho que a loucura do Chaves já chegou numa etapa perigosa Que remédio Eu vou ter que curá-lo Dona Florinda bate a porta e Chiquinha joga água nela Pensando que é o Chaves Desculpa, eu pensei que era o louco do Chaves Bem, Chiquinha Agora que tudo já passou Quer me dizer por que molhou a minha mão É, é que eu queria molhar o louco do Chaves É que sabe, ele está maluco Até fala com as portas Puzi, 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 puzi Certo Eu também vi Está bem louco E o meu pai disse Que com um bom banho de água fria Sentir a louqueira dos loucos Sim, eu já sabia E olha só Eu vou pegar um balde agora Para molhá-lo Ora, eu também vou ter que pegar outro balde Para molhar o Chaves Passado algum tempo Kiko sai de casa com um balde d'água Chaves Chavinho Chiquinha também chega com um balde d'água Não encontrando Chaves Kiko e Chiquinha Voltam para suas casas Chaves chega no pátio Que? Girafales também Olá, Chaves Sabe se a dona Florinda está em casa? Não Outra vez foi no salão de beleza Mas disse o Kiko que não vai voltar em demorar Não vai demorar a voltar Que foi que disse? Que não vai voltar a demorar E como é? Que não vai demorar a voltar Que foi que eu disse? Que não vai voltar a demorar E como é? Ora, tá, aí vá O caso é que não demora a voltar Isso, 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 isso Será que não há agrado? É tonto Quê? O tonto do Kiko foi quem me disse isso É É Bom, rapaz Até lá eu vou na casa do seu Madruga Para ganhar tempo Para perder tempo Girafales bate a porta do seu Madruga E dona Florinda volta ao pátio Ela não percebe que o girafales está no pátio Se dirige a sua casa Não acha a chave e bate a porta Kiko sai de sua casa e joga água na dona Florinda Chiquinha faz o mesmo com girafales que também bateu a porta Dona Florinda e girafales molhados andam para trás e acabam se encontrando Eles se olham apaixonados Professor ensopado Digo, professor girafales A dor empapada Digo, toda florida Ai, que milagre que vem escorrendo Digo, que milagre que venha por aqui Vim me trazer a salama de flores Digo, esse buquê de flores Ai, professor girafales Mas como Como foi se empapar Vem aqui, eu Digo Como foi se incomodar Não gostaria de entrar para tomar um banhaço de água fria Não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café Não seria umedecê-la muito Digo, não seria incomodá-la muito Ai, mas é claro que não Pode entrar Depois da senhora Você viu só, Kiko? Nem mesmo perceberam que nós os molhamos Puxa vida Vai, beleza com meu graço Para ver se eu não estou sonhando Bom Olha, eu devo estar sonhando Porque eu não senti nada Verdade? É sim, quer dizer Então me belisca também Então presta atenção Chave chega De quem estão brincando? De nada O balde O que que tem? Chiquinha cochicha para o Kiko O balde para molhar os chaves Está vazio Pois temos que encher Pois ele vai ver Já vinhou? Estamos brincando de uma coisa Em que você tem que ir até o outro pátio E depois a gente te chama E você vem aí e nos divertimos muito E vocês deixam que eu brinque também? Sim O que tem que fazer lá? Ir no outro pátio E depois a gente te chama E depois você vem Isso, isso, isso Anda Então Chaves vai para o outro pátio Vocês então me avisam Quando eu tenho que vir para cá, não é? Sim, Chaves É isso Vai até o outro pátio E quando te chamarmos Você vem, tá? Isso, isso, isso Sim, Chaves Vai logo, vai logo E eu não posso vir Antes que vocês me chamem, não é? Não, não Até que a gente chame você Isso, isso, isso Kiko e Chiquinha Enchem os baldes de água Já entendi o que me disseram Ai, calhe-se, calhe-se, calhe-se Você não deixa a loooou Tá bom, mas não se ritem Tá bom, então vai Pronto? Já pronto, pronto Chavinho, chavinho, chavinho É uma brincadeira linda Que você vai adorar mesmo, não é, Kiko? Ah, sim É lindo E o que eu tenho que fazer? Bom, primeiro você tem que ficar lá na porta E qual? É a da casa do Kiko Ah, tá Sim, sim, sim E agora tem que fechar os olhos, não é? Sim E contar até dez E contar com os olhos fechados? Sim, sim, sim Até dez Começa a contar Um De bagazinho, hein? Vai lá Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Eles vão jogar água no Chaves Mas a dona Florinda e Girafales saem de casa É que... É que queríamos molhar o Chaves pra que ele não continue louco Sim De nenhuma maneira Esses são métodos antiquados, obsoletos, selvagens, da Idade Média Girafales pega os baldes Melhores E eu não vou permitir que vocês, de nenhuma maneira, venham molhar a esse indocente criança E despeja a água dentro do barril do Chaves Pura Em pleno século XX, possa se curar um louquinho só jogando água E todos observam Chaves saindo do barril todo molhado E depois dizem que eu é que estou louco